Olá torcida tricolor meus queridos e amados amigos estamos de volta poxa vamos lá vamos lá porque hoje é um dia muito importante para as definições do Fluminense para o jogo contra o Grêmio vamos trazer para você também vamos falar sobre meus amigos é isso vou falar sobre o árbitro que foi escolhido para apitar o jogo tá confesso para você que ele é um dos poucos árbitros que eu gosto né mas ele já errou contra o Fluminense claro né parece até que é normal o árbitro errar contra a gente mas eu vou te explicar tudo que aconteceu aqui vamos trazer uma análise mas pensando no histórico Fluminense dá bem com ele vamos trazer para você tá além disso já quero começar trocando aquela ideia com vocês sobre o público Fluminense então enfrenta o Grêmio jogo importantíssimo caso o Fluminense vença vai pular na tabela vai lá para cima então é um jogo que a gente precisa ficar ligado com isso a gente sabe que o Fluminense já tem um tempo né desde o ano passado mas o Fluminense não vem conseguindo jogar muito bem fora de casa mas dentro de casa é sempre muito poderoso né isso acontece por causa do público da torcida né e com isso a primeira notícia aqui é que mais de 28 mil ingressos foram vendidos aí para a partida de amanhã tá então já tá chegando aí aos 30 eu falei que dentro do Fluminense existe uma expectativa de 40 mil né o jogo amanhã não sei se é 40 não mas deve chegar nos 35 por aí eu acredito mas a torcida do Fluminense aí se mobilizando né mesmo é porque esse tipo de jogo eu não sei se o horário dia atrapalhou muito né mas costuma ser um o Fluminense costuma em jogos decisivos assim costuma botar muito fácil em 50 40 mil né vamos ver mas eu acredito que em cima da hora também muita gente pode comprar ingressos e chegar lá né a gente sabe como é que funciona a torcida do Fluminense né em cima da hora chega mas chega né isso é bom então meus queridos mais de 28 mil ingressos vendidos tá a sua ali praticamente acabou mas é isso vamos lá você que pode bora assistir o nosso fusão Bora apoiar o maior de todos tá bom que eu quero trazer para vocês é um seguinte hoje é um dia muito importante para gente saber quem humano vai ter a disposição tá vamos lá na tela para você a gente tem aqui a notícia do GE né que a gente tá baseando essa nossa fala aqui que hoje é o dia decisivo para retornos dos jogadores contra o Grêmio pelo brasileiro porque porque a gente sabe que Facundo Bernal já vai voltar né porque ele tava suspenso agora dos jogadores lesionados Serna ainda não estará à disposição do Fluminense para esse jogo o Serna deve pessoal e voltar no início de novembro mas para o jogo contra o Grêmio ele não vai voltar porém existe uma possibilidade de termos Thiago Silva e Nonato tá então hoje é o dia crucial para saber né porque hoje vai ser montado o time também hoje é o que é o famoso treino que antecede o jogo é o treino onde tudo é determinado tudo é escolhido pelo Mano Menezes então é hoje que a gente vai saber se de fato Thiago Silva vai ou não para o jogo se Nonato vai ser relacionado ou não para a partida tá a gente fala hoje porque hoje vai ser definido se a gente vai ter essa essa informação aí são outros 500 né então existe essa expectativa de vermos o Thiago Silva já retornando para o jogo contra o Grêmio seria muito importante porque o jogo é igualmente importante tá bom e o Nonato se ficar à disposição provavelmente vai ficar ali no banco de reservas nos relacionados poder entrar no segundo tempo para poder nos ajudar igualmente tá então é isso a gente vai ter essas definições agora né o Thiago Silva já completou um mês né de despalque na nessa própria sexta-feira no dia 25 ele completou um mês fora né então já tá na hora do Fluminense resolver esse problema do calcanhar dele pelo amor de Deus já tá tempo demais fora algo que todo mundo falou que não era sério né aí às vezes eu fico às vezes eu tenho que duvidar às vezes eu duvido das coisas que saem né é porque o que falou que não era nada sério e tudo mais e para lá né sei que o jogo contra Atlético Mineiro pode ter é reforçado um piorado né a situação mas mesmo assim gente um mês para um por uma lesão que não era lesão que não foi diagnosticado lesão doideira né então a gente tem aí o Nonato também né que passou sobre cirurgia já treina sem máscara então o Nonato eu acredito que praticamente já vai né só que o Thiago Silva é aquela grande questão vale destacar que as imagens divulgadas pelo Fluminense Thiago Silva não apareceu no treino ontem anteontem e não apareceu no treino ontem tá então a gente tá falando terça e quarta-feira Thiago Silva não apareceu por outro lado Caio Blois do Trivela garante que Thiago Silva vem participando de todos os treinos até aqui então vamos ver aonde isso vai dar a gente vai ter essa definição hoje tomara que o Thiago Silva vá para o jogo para nos ajudar comente aí que que você acha de toda essa situação e você que ainda não se inscreveu no canal Hora do Flu meus amigos poxa notícia boa já tá tá quase com oitenta mesmo falta pouquinho porque 300 inscritos caraca muito pouco ativo se no tricolor também para todas as notificações e assim você não perde nada e não esqueça que nós precisamos demais do seu gostei tá eu sei que parece repetitivo chato mas nos ajude é muito importante que você nos ajude preciso muito do apoio de vocês então o tricolike o gostei está à disposição clique para nos ajudar tá bom vamos lá gente continuando aqui eu quero falar desse rapaz eu quero falar do Matheus Delgado tá é um árbitro novo é a nova geração de árbitros que a gente tem no país né a gente que sempre reclama da arbitragem que algo novo que algo bom Matheus ele começou de uma maneira incrível assim ele ele logo no seu começo mostrou seu ato muito seguro do que tava fazendo um ato muito inteligente mas um árbitro que foi muito elogiado por mim e eu ainda acho que da safra dos novos árbitros ele é de longe o melhor eu na minha visão ele já rivaliza fácil com o Klaus com o Vitor Pereira com esses caras que são muito ruim mas a gente tem o Matheus que manda muito bem porém entretanto no último jogo que ele apitou do Fluminense ele cometeu um erro grave né e isso prejudicou o Fluminense e isso aconteceu no jogo contra o Cruzeiro tá aí eu já não sei se você vai se recordar desse jogo Cruzeiro 2 Fluminense 0 no Mineirão naquele jogo lá meus amigos quem jogou Gabriel Pires jogou entrou depois Douglas Costa Renata Augusto sério jogou quase todo mundo aí que hoje em dia não é utilizado até John Kennedy né foi utilizado naquele jogo lá mas o que chamou atenção foi o erro do Matheus naquela partida né o que que aconteceu teve um lance do jogador do Cruzeiro que foi cruzar a bola chutar a bola né chutar a bola cruzada e a bola bate na mão do Tiago Santos tá e dentro do campo o Matheus não viu que a bola bateu na mão logo não apitou porém o VAR erroneamente chama o Matheus para ver o lance e quando ele vai e assiste aquele lance ele também comete um erro de marcar o pênalti para o Cruzeiro Tiago por que que é erro marcar o pênalti para o Cruzeiro se a bola iniciatamente bateu na mão galera a regra é o seguinte se a bola bate na mão mas antes ela é desviada por outra parte do corpo tem que ser ignorado né e foi exatamente o que aconteceu a bola primeiro bate na região do estômago do Tiago Santos e depois bate na mão mas não foi o que aconteceu Tiago eu acredito que o Matheus foi levado ao erro não que eu tô puxando o saco do Matheus não mas eu acredito que ele foi levado ao erro pelo VAR tá e ele acabou apitando o pênalti que foi um erro muito muito grave né não sei se você se recorda desse lance mas eu estou narrando ele para você com isso teve pênalti para o Cruzeiro é não lembro do quem do Cruzeiro que bateu só sei que o Fábio falhou o Fábio acertou o lado botou a mão na bola mas ela passou por baixo da mão dele né então assim deu tudo deu errado naquele jogo e o Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 o segundo gol do Cruzeiro foi um lance que o era o William não é William lateral do lateral Barrala do Cruzeiro deu uma caneta no Martinelli deixou o Martinelli avançou e fez um gol assim lá no meio de campo e deu uma caneta no Martinelli eu não vou esquecer porque eu fiquei muito irritado naquele jogo mas a grande realidade é que Matheus ele é um bom árbitro né mas no último jogo ele errou só que se a gente pegar aqui as últimas partidas do Matheus a gente vai ver que o aproveitamento do Fluminense quando ele é muito bom vem comigo como mandante que é o caso de amanhã o Fluminense tem 77,78 por quase 78 por cento de aproveitamento positivo com o Matheus Delgado né só chamei de Candançã não é que eu só chamei ele de Candançã né então é é o sobrenome dele também é o terceiro nome dele se não me engano então a gente tem um aproveitamento altíssimo com ele como mandante ele como visitante ele só apitou aquele jogo do Cruzeiro então a gente só tem uma derrota com ele um jogo uma derrota com ele como visitante né então não tem um aproveitamento e no total a gente tem 58 por cento de aproveitamento foram duas vitórias um empate uma derrota com o Matheus apitando tá é uma nova geração o árbitro muito novo Matheus deve ter vinte e poucos anos se eu não me engano deixa eu ver aqui só para gente não cometer nenhuma nenhum gap né mas ele é 26 anos né ele tem 26 anos é então muito novo para árbitro 26 anos pô é novíssimo né então assim eu acredito que ele vai apitar bem mas teve aquele erro né teve aquele erro no jogo outro Cruzeiro quero saber se você se lembra se você gosta do árbitro ou não eu particularmente gosto gosto eu acho que ele é um árbitro bom tomara que no jogo contra o Grêmio ele faz o que ele faz de melhor que não aparecer o Matheus ele ele não aparece né isso é bom mas tomara que que dê tudo certo né independente da arbitragem que o Fluminense faça um bom jogo mas hoje em dia não tem como falar que independente da arbitragem porque mesmo você tendo um Fluminense talvez fazendo um grande jogo você tem erros de arbitragem esse ano que estão ali fora da caixinha mesmo os erros que estão acontecendo hoje estão esquisitíssimos né são estranhíssimos demais né então por isso que a gente agora virou meta a gente sempre falar da arbitragem o que a gente espera do jogo mas o Matheus é um árbitro jovem é um bom árbitro eu acho que ele pode aí fazer o seu papel sem prejudicar o Fluminense tá bom vamos nessa diretor a gente de adem dia de dia é importantíssimo para saber quem vai para o jogo na tomara que seja todo mundo tirando Serna ali que vou voltar depois né se inscreva no canal deixe aquele like muito obrigado pela presença de todos vocês muito bom ter vocês aqui um beijo no seu coração fiquem bem tchau valeu pessoal